E um só. Não, isso não. Estou de bola. Ô, Carlão, muito bom falar com você. Obrigado, senhor. Bora começar a nossa brincadeira, então. Olha, o João já mandou bala. Vamos fazer um aí. Não tem problema, não. Já está anotado aqui, João. Vamos corrigir o exercício 4, que eu cometi uma gafe muito grande. Eu estava gerando até aleatoriamente dentro de um limite as dimensões da nossa matriz. Na verdade, não. Ela só tem a regra de ter que ser pelo menos um. Ela não pode ser zero. Então, vamos ver o nosso exercício. O exercício 4, ele estava exatamente gerando os limites dentro de uma determinada capacidade. E agora é fácil. Vamos corrigir isso daqui de uma forma bem interessante. Sei lá, posso gerar uma matriz com um tamanho máximo de... Vou pensar aqui, 25. Então, ele vai ser de 1 a 25. Então, pode ter aí até 25 colunas. Então, vai ser essa ideia daí. Então, aqui vai ficar até 25 colunas. Então, a ideia é essa, né? Da gente fazer até 25 colunas. E aqui, onde eu tenho o meu 100, na verdade, será o meu limite. Só que aí, ainda, eu tenho que somar mais um, né? Para que a gente possa chegar. Porque se a pessoa fala que é o limite 10, né? O limite 10, na verdade, quer dizer que ele vai gerar números de 0 a 9. E aí, eu estou fazendo com que ele gere números de 1 a 10. Então, eu estou fazendo um offset, né? Um deslocamento de uma unidade de forma positiva. Eu estou somando mais um em qualquer resultado que der. Então, essa é a ideia. Então, aqui fará com que solucione isso. E é somente essa modificação daqui. Então, aqui em cima, eu tirei a multiplicação pelo limite. E coloquei um valor de 25. Porque senão, a matriz fica muito grande. E aí, pode ser que não fique muito legal de visualizar. Se você quiser colocar um limite menor ou um limite maior. Pode colocar. Se você quiser pedir para o usuário entrar com essa informação. Você pode pedir para o usuário entrar. Mas, lembra. Se você pediu, tem que fazer a validação. Para que o valor digitado, ele seja maior ou igual a 1. Tem que ser positivo. Então, é a única regra que foi imposta aí. Vou dar um arquivo salvar como. Só para a gente ter isso aqui, né? E salvo o anterior, né? Uma versão 2 aqui do arquivo. Salvo. Só corrigindo o nome. Maravilha. Agora sim. Esse daqui ficou um pouco melhorzinho. Tem que esperar ele compilar, né? Tem que ter paciência. Viu? Rodou. Perfeito. Aí, agora ele está lá. Entre com o tamanho máximo da matriz. Não é o tamanho máximo da matriz, né? Entre com o... Valor máximo dos elementos da matriz. Então, acho que agora é a mesma coisa. A gente só mudou o texto, mas fica um texto mais informativo. E explica para o usuário o que realmente está acontecendo, né? Entre com o valor máximo dos elementos da matriz. Por exemplo, eu quero que o valor máximo dos elementos da matriz seja 2. Então, ele pode ter valores 1 ou 2. 1 ou 2. 1 ou 2. E aí, eu tenho uma matriz que tem 1 ou que tem 2. Beleza. É isso daí. Se você quiser que o zero entre nessa jogada, você só tem que fazer uma correção. Se você quiser que o zero entre, você adiciona 1 ao limite. Então, se a pessoa disse que o limite é 10 e você quer gerar números de 0 a 10, o limite não pode ser 10. Tem que ser 11. Então, você só precisa mudar esse mais 1 aqui para dentro. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque a gente está falando de matemática. E o que acontece aqui? A multiplicação acontece primeiro. Então, eu tenho que colocar um parênteses aqui para mudar a ordem de execução, para que ele faça a soma do limite. Então, aqui eu estou somando 1 ao meu limite, para que fique dentro. Essa daqui é uma possibilidade. Vamos verificar agora, compilando, executando. Você tem aqui, por exemplo, agora eu vou falar 1. Ele vai gerar valores 0 e 1. Então, a gente tem aí uma matriz que tem valores 0 e valores 1 apenas, né? Não tem nada diferente disso. Isso daqui é uma forma. Então, isso daqui é bom lembrar. Então, tem essa forma daqui. E tem também a possibilidade, se você quiser, de você mudar o valor do limite. Você pode utilizar o operador mais, mais. Lembra? Operador mais, mais. Se você utilizar o operador mais, mais, você tem que lembrar o seguinte. Se eu fizer mais, mais depois, ele vai utilizar o valor do limite atual e depois ele soma 1. Então, não funciona. Eu tenho que colocar o mais, mais antes. Então, ele vai adicionar 1 ao valor do limite e utilizar isso daí. Então, o operador de incremento pré-fixado, ele vai incrementar primeiro e usar depois, né? Então, compilando, rodando. A gente... Vou colocar 1 novamente para a gente testar, né? 1. E aí, você fala, nossa, olha só o que ele deu de valor, né? Ele ficou totalmente zoado. E eu falo, é... Tem alguns detalhes que a gente tem que lembrar, né? E o que está acontecendo aqui? Se você estiver manipulando dessa forma, você tem que lembrar que cada vez que você entra para gerar um número, ele vai gerar com essa soma. Então, é uma coisa que eu gosto de destacar e lembrar sempre. A gente está dentro de um laço. Quando eu falo limite mais 1, e isso aqui não está sendo atribuído, eu estou falando que qualquer valor que eu coloque, eu acrescento 1 no resultado, é uma coisa. Porque o limite nunca muda de valor. Nesse caso, se eu colocar 1, na primeira execução, é 0. É, perdão. Na primeira execução, é 1. Aí, ele vem e incrementa. Torna-se 2. Então, 2. Ele vai fazer os valores 0, 1. E aí, depois, ele não entra o 2. Só que na próxima execução, é o 3. Aí, vai ser 0, 1, 2. Na próxima execução, ele vai incrementar para 4. É 0, 1, 2, 3. Então, ele sempre vai estar aumentando o limite. Isso daqui é um erro muito comum que eu gosto de destacar. Quando a gente está utilizando um operador de incremento, dentro de um laço, na expectativa que ele funcione desta forma, apenas uma vez, não vai acontecer apenas uma vez. Vai acontecer em todas as iterações, todas as vezes que o laço for repetido. Então, isso daqui, desta forma, não funciona. O que você pode fazer, e aí eu acho que é legal, é você deixar o limite, e após você ler o seu limite, cadê aqui? Você leu o limite, terminou o processo, você leu, você vai fazer o incremento dele. Aí, não importa se na frente ou atrás, você simplesmente, se é pré-fixado ou pós-fixado, não há problema nenhum. Você está simplesmente incrementando um fora do laço. É fora do laço. Ele não está dentro do laço de repetição e não está lá dentro do laço aqui para manter um valor. A diferença agora, realmente, se torna corrigida, e fica tudo bonitinho, ele não vai ter mais o problema de ficar incrementando o valor. Se eu colocar um agora e executar, ele vai dar somente zeros e uns. Então, é bem interessante você lembrar este detalhe. Quando você faz alguma coisa dentro de um laço que envolva atribuição, ele vai acontecer todas as vezes que o laço rodar. Então, lembre-se, tome cuidado de utilizar atribuições dentro de laços para fazer substituições de alguma coisa, mais um, por exemplo. Então, isso daí é algo que normalmente pega bastante e todo mundo acha que ficou maluco. Não, ele está fazendo exatamente o que você mandou. Você só não prestou atenção que era uma soma contínua. Uma hora ele executa para dois, limite dois, limite três, limite quatro, limite cinco, limite seis. Quantas vezes ele vai passando dentro da matriz, né? Então, é dentro dos laços da matriz. Então, é bom lembrar isso daí. Beleza? Esse daqui, esse aqui, então, pode ser feito das duas formas. Se colocar isso daqui, você pode deixar dessa forma. Se você tirar isso daqui, você comenta a linha de baixo e descomenta a linha de cima e funcionará. Beleza? Está tranquilo qualquer uma das formas aí. A única coisa que eu dou destaque e é importante é se você precisar usar o valor do limite, que você precise apresentar esse valor do limite em algum momento mais para baixo, usa dessa forma que está comentada. Beleza? Por quê? Porque aqui você alterou o valor dele, né? Dessa forma aqui, a gente teve uma alteração do valor que o usuário digitou. Então, aqui a gente fez uma alteração do valor que o usuário inseriu para a gente. A gente alterou isso daí a nosso favor. Está certo o que a gente está fazendo. Porém, se a gente precisar usar esse número, tem que lembrar que está somado um a ele. Então, tem que ficar esperto nisso daí. Belezinha? Dúvidas? Não? Joia! Vamos ver, então, o exercício 5. O exercício 5, ele fala o seguinte. Escreva um programa em Java para ler duas matrizes de mesmo tamanho, né? Ela tem a mesma quantidade de linhas para a primeira matriz, tem na segunda matriz. Definido pelo usuário, o usuário escolhe o tamanho. A gente só tem que respeitar as regras de que não pode ser tamanho zero, tem que ser pelo menos um. E ele pede para calcular a soma entre os elementos de mesma posição das duas matrizes e colocar em uma terceira matriz resultante. Então, na verdade, você não vai criar duas matrizes, né? de tamanho N por M. Você vai criar três. Porque você vai criar a primeira, vai gerar os valores, vai criar a segunda, vai gerar os valores. E a terceira vai ser cada posição idêntica de uma e da outra, você vai pegar o valor, peguei, somei os dois, peguei esse resultado que somou, eu coloco na mesma posição da resultante. Então, se eu pego posição 0, 0 da primeira matriz, eu vou pegar a posição 0, 0 da segunda, vou somar esses dois valores e vou jogar na posição 0, 0 da terceira. Então, é a mesma posição, mesma coisinha de uma na outra. Está tudo seguindo aí o mesmo fluxo. Então, vamos ver a resolução que a gente tem. Fizemos lá o importe do nosso Java UltiScanner, né? Para que a gente possa ler alguma coisa através do teclado. Criamos nosso objeto de leitura e eu declarei aqui as minhas três matrizes. Então, está declarado uma matriz A, B e C. Eu entendi na minha cabeça que A seria a primeira matriz, B seria a segunda e C seria a que receberia a soma de A com B, né? Então, ela seria a matriz resultante. Criei aqui duas variáveis linhas e colunas do tipo inteiro e essas variáveis linhas e colunas vão indicar a quantidade de linhas e colunas que todas as nossas matrizes aqui A, B e C terão. Então, vai ser o nosso limite, né? Então, eu vou ter aqui a quantidade de linhas que todas as matrizes terão e a quantidade de colunas que todas as matrizes também terão. noto e mostro um detalhe muito importante. Eu fiz processos separados de validação. Posso fazer num único do while? Posso. Não há nada que me impeça. Mas você tem que lembrar o seguinte. Quando eu faço em processos juntos, juntos, idênticos, né? Tudo agrupado num do while só, eu tenho que lembrar o seguinte. Se o usuário digitar um valor inválido para uma das variáveis que eu estou testando, ele receberá uma mensagem de erro e terá que reinserir as duas. Desta forma que está aqui, se ele inserir um valor inválido ou em linhas ou em colunas, ele só precisa voltar e inserir única e exclusivamente aquela que ele errou à medida que precisava ser colocada, né? Corrigindo a regra de negócio para a entrada daquela variável. É a única diferença. Ou você faz tratamentos individualizados, bonitinho, separadinho aqui, ou você vai fazer o seguinte. Vai pegar, vai dar uma mensagem em zona de erro genérica, falando, olha, em uma das suas variáveis aí, está zoada. Entra com todas de novo, corrigindo tudo. E aí tem que inserir tudo de novo. É a diferença que nós temos. É isso que você tem que prestar atenção que vai acontecer. O que eu julgo, julgo melhor. Eu julgo melhor você testar cada variável separadamente. É chato? Claro que é. Porque você tem que repetir esse código. Se você tem que repetir, eu começo a ficar tendencioso aí para o nosso próximo tópico, que é métodos. Então, já estou tendencioso a colocar isso aqui dentro de um método de validação. E aí eu já posso fazer a validação nesse método, né? E aí funcionaria bem. E aí eu poderia ler quantas variáveis fossem, só passaria ela para o método de testagem, e aí o método de testagem faria tudo por mim. Apenas uma vez eu escreveria o código e reaproveitaria quantas vezes fossem necessárias. Então, fica a dica aí para o nosso próximo assunto, né? Continuando, então, fez o processo de validação, foi dimensionado aqui as matrizes, então todas têm a mesma quantidade de linhas, então todas têm a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas em cada uma de suas linhas. Está tudo feito aí bonitinho. Após isso daí, olha só que manha, né? Eu gerei aleatoriamente o valor para a matriz A, aleatoriamente o valor para a matriz B, e já fiz a soma da posição 00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 13, e assim por diante até o final. Então, cada uma das suas posições foram pegos os valores, somo eles, e jogo exatamente na mesma posição da minha matriz que receberá a soma, que no caso é a matriz C. Então, eu somo cada uma das posições colocando dentro da matriz C como resposta. Fiz todo o processo, bonitinho, e agora, pensa cá comigo. Aqui, a gente já tem o processo finalizado, a gente só não está exibindo, então não existe uma apresentação dos resultados para o usuário. Para que possa ter uma apresentação, eu vou mostrar uma forma de juntar, não que seja a melhor maneira, deixo claro que não necessariamente é a melhor maneira, é uma forma, e aí a gente pode ir mudando e a gente vai provando que eu posso fazer de outras formas que não vai dar diferenciação tão significativa. Eu tenho que falar para vocês, aqui fica muito claro que eu vou precisar de três ciclos de repetição, então eu vou precisar de três duplinhas de laço, eu vou precisar de três, por quê? Porque eu tenho o A, eu tenho o B e eu tenho o C, se eu quiser imprimi-los separadamente, eu necessariamente vou precisar. Então, vou fazer isso agora, vou mostrar para vocês, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, System.out.println e aí eu vou colocar aqui matriz A e aí ele tem ali a matriz A, bonitinho, ele vai fazer esse processo, vai imprimir a matriz A. Vou repetir o processo dos laços, então vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Só que eu vou corrigir aqui o que eu quero exibir. agora ele já gerou o A, o B e o C. Então ele já está gerando A, B e C. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir, então aqui eu vou imprimir System.out.println e eu vou imprimir aqui a matriz A nos índices de referência I e J e vou adicionar aqui um espacinho só para ficar mais organizada. Está lá, bonitinho. Eu imprimi a minha matriz I e J e depois eu vou pular de linha só para fazer a montagem estrutural parecer uma matriz. Não há necessidade, mas só para ficar bonitinho para a gente visualizar, está aqui. Perfeito. Isso daqui, esse trecho de código, ele vai gerar o elemento dentro da matriz A, dentro da matriz B, somar os dois colocando na matriz C e imprimir a matriz A se eu escrever System corretamente. E aí ele vai imprimir a matriz A. Agora eu quero fazer a impressão da matriz B. Então eu vou imprimir a matriz B. vou mudar aqui para B, não há necessidade porque todas são do mesmo tamanho, então não precisaria mudar, mas só para ficar aqui bonitinho, matriz B. E isso daqui vai ser o que a gente vai fazer. Vamos imprimir a matriz B. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para a matriz C. A matriz C, vou trocar os nomes, C, 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 está tudo certinho. E aqui eu tenho a visualização. Esses dois últimos métodos, olha só, eles são idênticos, estou fazendo eles idênticos. É só para imprimir a matriz. Vamos ver. Compilou. Eu tenho medo de ficar muito grande, mas tudo bem. Entro com a quantidade de linhas, vou colocar aqui três linhas por cinco colunas. Acho que aí fica legal. Vou maximizar somente para vocês visualizarem aqui. Criei aqui todas as matrizes com três linhas e cinco colunas. Então tem três linhas, uma, duas, três e cinco colunas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Todas seguem o mesmo processo. E aí você vai ter 25 somado com 60. Então 25 mais 60, 85. 78 mais 37, 115. 87 mais 16, 103. E assim por diante. Ele somou, bonitinho. Preciso fazer tudo dessa forma que eu fiz? Não. Eu poderia deixar cada processo acontecer dentro do do seu próprio laço sem problema nenhum. Por exemplo, eu poderia fazer assim. Recorto aqui. Colo aqui. Recorto aqui. E colo aqui. Poderia fazer dessa forma? Poderia. eu faço aqui só para ter a visão do que está acontecendo. Vou dar esses enters daqui. Olha lá. Posso fazer em processos separados. Então posso fazer em processos separados. Preciso de um laço para a primeira matriz. Então é necessário um laço para a primeira matriz. Não tenho o que fazer. Preciso de um laço para a segunda matriz. seja para gerar o valor, seja para imprimir. E eu preciso de um outro laço para a última matriz. Você poderia ainda pensar assim. Eu vou fazer um laço para entrar com os valores. Beleza. Você cria um laço só para gerar os valores da matriz A. Cria um outro laço somente para os valores da matriz B. Outro laço somente para calcular a matriz C. Depois você cria um quarto conjunto de laços para imprimir a matriz A, um quinto para imprimir a matriz B e um sexto para imprimir a matriz resultante C. Você pode fazer tudo em processos separados. É ruim performaticamente? Com certeza é ruim. Quanto mais ciclos de repetição você tiver pior será. Mas nesse caso que eu quero exibir as matrizes não tem muito o que fazer. Eu tenho que ter pelo menos um ciclo de repetição para cada uma delas. Então eu preciso ter dois for para a primeira, dois for para a segunda, dois for para a terceira. Eu preciso ter para poder mostrar senão eu não consigo imprimir elas. Então não tem muito o que escapar. Esse processo daqui, então vou compilar rodando. Vamos aumentar lá. Eu vou colocar aqui agora por exemplo duas linhas e vou colocar dez colunas. e aí você tem o processo concluído. Eu fiz aqui matrizes dois por dez ele gerou lá 79 mais oito ele tem 87. Sei lá, vamos pegar agora esse aqui o quarto da segunda linha 33 mais 80 você tem o 113 e ele faz o processo de soma numa boa sem problema nenhum. Isso daí é importante que você vai ver que quando a gente precisa fazer uma matriz eu vou precisar de dois laços então isso daqui tem que ser e você vai ter que ter o processo se for impressão eu vou precisar repetir isso para a primeira repetir para a segunda repetir para a terceira para a quarta para quantas matrizes você tiver e aí não tem muita escapatória. Nesse caso específico a gente consegue fazer tudo junto fazer todo o processo em uma só porque são matrizes de mesmo tamanho então fica fácil fazer isso daí o problema é quando a gente tem coisas que são de tamanhos distintos e aí começa a dar um pouquinho de trabalho vamos ver os próximos exercícios o exercício 6 fala o seguinte escreva um programa em Java para gerar aleatoriamente menor que 25 uma matriz de N por M de dimensão que o usuário define solicitar ao usuário um valor então como ele gera aleatoriamente eu posso pedir para o usuário um valor qual o valor você pode pedir qual o valor você quiser deixar aberto para um valor inteiro a gente sabe que vai ter números entre 0 e 24 né menor que 25 geram números entre 0 e 24 então se o usuário colocar 77 ele não vai encontrar nenhum número 77 mas se ele colocar um número por exemplo 12 pode ser pode ser e aí é provável que sim dependendo do tamanho de N por M né porque a gente tem aqui 24 possibilidades aleatórias 25 possibilidades aleatórias então se eu colocar uma matriz por exemplo 3 por 3 com certeza eu não vou conseguir abraçar todos os valores mas se eu colocar por exemplo uma matriz 10 por 10 são 100 números então seria isso aqui vezes 4 a probabilidade de um número não ocorrer pelo menos uma vez é bem baixa não quer dizer que é nula ela é bem baixa então se eu colocar qualquer número na faixa de 0 a 24 provavelmente vai ter aqui alguma ocorrência e o que que é a grande ideia você mostrar mostrar o número que o usuário inseriu se você localizar ele dentro da matriz que você criou você mostra qual que é a referência de linha e coluna que ele está e aí você vai mostrando uma vez duas vezes quantas vezes ele ocorrer e cada vez que você exibe você conta a quantidade de vezes que você está exibindo você soma mais um a um contador e ao final você mostra olha o meu contador é igual a tanto então a minha pesquisa identificou trocentas vezes lá a variável você tem lá um número x de ocorrências do valor que você pesquisou dentro da tua matriz essa é a ideia desse programa bem simplesinho e aqui é simplesmente você fazer a impressão do valor do índice da linha e do índice da coluna que é a posição aonde foi visto o elemento escreva um programa em java para gerar uma matriz de dimensão n por m determinar e imprimir o maior e o menor elementos desse conjunto esse daqui eu normalmente eu sigo a seguinte ideia eu tenho lá minha matriz por exemplo 5 por 5 não necessariamente precisa ser quadrada porque n pode ser diferente de n ou 5 por 9 beleza 5 vezes 9 45 elementos eu começo da seguinte forma antes de começar a fazer o processamento de descobrir quem é menor e quem é menor quem é menor e quem é maior perdão eu atribuo a minha variável menor o elemento que está na posição 00 e atribuo para a minha variável maior o elemento que está na posição 00 também e aí eu começo a fazer os dois laços um para a linha um outro para a coluna e faço if um if para testar o maior e um outro if não estou falando de else um outro if para testar o menor e aí eu vou testar se o elemento que eu estou testando nesse momento for maior que o maior elemento que eu já achei que eu tenho lá guardado se ele for maior o maior agora se torna esse daí então o maior recebe essa posição da matriz mesma coisa um elemento para o menor se o elemento que eu estou testando agora da matriz então lá matriz na posição linha coluna for menor que o menor elemento que eu tenho então o menor recebe a matriz na posição de linha e coluna faço isso daí deixo rodar e ao final eu exibo o menor e o maior simples desse jeito esse é bem tranquilo também escreva um programa em java para gerar uma matriz f de n por m e aí sempre que eu coloco essa referência quer dizer que não é uma matriz quadrada não necessariamente a quantidade de linhas é igual a coluna pode ser diferente pode não quer dizer que obrigatoriamente tem que ser eu posso criar aqui uma matriz 5 por 5 então matriz quadrada mas eu posso criar por exemplo uma 2 por 7 tranquilo criar uns vetores chamado ímpar e outro vetor chamado par com a quantidade de elementos ímpares e pares da matriz imprimir a matriz e os vetores validar para caso não haja uma das duas possibilidades sem elementos pares ou sem elementos ímpares o primeiro processo gerou a matriz populou a matriz colocou elementos dentro da matriz você vai contar e aí você precisa fazer um processo de contar a quantidade de elementos que são pares e contar a quantidade de elementos que são ímpares você roda o processo de contagem após o processo de contagem se for a contagem de par maior que zero você cria um vetor com esse tamanho se a contagem de ímpar for maior que zero você cria um vetor ímpar com esse tamanho faz novamente um laço dois laços for for para a matriz com o if do seu teste de elementos pares e elementos ímpares se for par você vai pegar o elemento da matriz e jogar no vetor se for ímpar você joga no outro vetor e aí você vai trabalhar em cima disso daí é essa a ideia então seria feito desta forma e aí ao final você faz um laço para exibir a matriz um par de laços para a matriz um laço para o vetor de pares e um laço para o vetor de ímpares desde que existam elementos pares e desde que existam elementos ímpares senão não deve ser exibido o vetor de par e nenhum vetor de ímpar beleza também eu acredito que esse aqui não é tão complicado ele começa a ficar meio cabuloso quando você tem que copiar passar o valor da matriz para o vetor isso aí pode dar a treta e eu acho que é nisso daí que pegaria eu acho que a parte difícil é essa você passar o valor da matriz para o vetor o 9 escreva um programa em java para gerar uma matriz quadrada g de dimensão n e aí quando eu falo que a dimensão é n você tem noção que n é a única coisa que eu tenho de dimensão então é quantidade de linhas é n e a quantidade de colunas é exatamente igual a de linhas ou seja também é n então se eu te falar que é uma matriz quadrada de dimensão n e eu falo por exemplo que o meu n vale 6 é uma matriz 6 por 6 logo 36 elementos imprimir os elementos da diagonal principal então vamos conversar sobre as diagonais nós temos duas diagonais numa matriz a diagonal principal e a diagonal secundária a diagonal principal ela é facinha é muito tranquilo é quando o índice da linha é igual ao índice da coluna então aonde for 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 e assim por diante então ela desce e essa daí é a diagonal principal a diagonal secundária é exatamente a diagonal oposta então se você imaginar que a diagonal principal está descendo aqui começando lá no 0 0 1 1 2 2 e assim por diante a diagonal secundária é a outra que está cruzando do outro lado e ela vai seguindo o processo inverso e vamos mostrar vamos desenhar um pouco sobre sobre como identificar isso daí eu acho que esse daí é um ponto legal vou criar aqui um arquivo em branco e eu vou desenhar por enquanto eu vou desenhar não não tenho não tenho objetivos por enquanto de escrever nada de código ainda para resolver os nossos problemas eu quero desenhar uma matriz para a gente ver vamos imaginar uma matriz e aí a nossa matriz eu vou colocar cada elemento num parênteses então aqui um parênteses é um elemento vou fazer isso daqui só 3 por 3 por enquanto aqui eu tenho uma matriz que tem três linhas então linha 0 linha 1 e linha 2 tem três colunas coluna 0 coluna 1 e coluna 2 perfeito eu vou colocar dentro dos parênteses não o valor mas sim a referência então eu vou colocar aqui a referência dos índices que estão sendo representados aqui é linha 0 coluna 0 então 0,0 aqui é linha 0 coluna 1 aqui é linha 0 coluna 2 nessa de baixo é linha 1 coluna 0 aqui é linha 1 coluna 1 linha 1 coluna 2 nesse outro daqui aqui é a linha 2 coluna 0 aqui é a linha 2 coluna 1 e por último a gente tem a linha 2 coluna 2 então as referências de cada um dos elementos dessa matriz são essas daqui linha e coluna linha e coluna e assim por diante para todos uma coisa que a diagonal principal tem de destaque e aí isso daí que a gente vai ver né vamos supor que isso aqui seja a nossa matriz A vamos ver agora a diagonal principal da matriz A como que eu vou saber o que é a diagonal principal a diagonal principal ela tem como informação ela é exatamente então ela é exatamente aonde ela ocorre aonde a linha é igual a coluna isso daqui é a diagonal principal aonde a linha é igual a coluna é a diagonal principal eu vou mudar de parênteses para colchete zero e zero são iguais são opa então isso daqui faz parte da diagonal principal zero e um não não são iguais zero e dois é não são iguais um e zero é também não são iguais um e um opa isso aqui são iguais mas um é igual a um então esse cara daqui também faz parte da minha diagonal principal um e dois não são iguais dois e zero não são iguais dois e um também não são iguais mais dois e dois são iguais então esse cara também faz parte da minha diagonal principal a diagonal principal então ela começa lá no topo e ela vai descendo então como eu disse ela tem esse desenho daqui ela é a linha que vai dividindo a sua matriz ao meio e ela tem algumas características de similaridade ela cria um espelho literalmente para a tua matriz porque se você olhar esse elemento é um zero esse daqui é exatamente o zero um esse daqui é o dois um esse aqui é um dois esse aqui é o dois zero esse aqui é o zero dois ele cria exatamente um espelho né invertendo linha com coluna a gente consegue ter um espelhamento da tua matriz a partir da diagonal principal e se eu quiser agora a diagonal secundária que é a outra diagonal possível eu tenho aqui a diagonal secundária a diagonal secundária eu não sei como que é a fórmula mas eu sei aonde que ela está então eu vou mostrar para vocês né só vou corrigir deixa eu pegar aqui esse de cima deixar exatamente igual pronto eu sei aonde ela está ela aqui é a principal a secundária é essa daqui ó é essa diagonal aqui que cruza do outro lado então se a principal está aqui a diagonal secundária está desse lado então eu vou só colocar aqui as referências da diagonal secundária então diagonal secundária está aqui opa e ó aqui belezinha esses daqui são os elementos que fazem parte da diagonal secundária quando a matriz é de tamanho ímpar no caso 3 a gente tem um elemento central que faz parte tanto da diagonal principal como da diagonal secundária melhor ainda para mostrar aqui eu vou colocar assim só para ver de forma destacada que essa daqui é é a diagonal secundária só para ficar em destaque ok viram então uma está desse jeito e a outra está desse jeito beleza isso daí teoria de matrizes agora vamos olhar esses valores porque quando a gente descobriu isso daqui e viu que realmente eram iguais é fácil saber que isso aqui é diagonal principal só que a diagonal secundária eu tenho aqui 0 e 2 aqui eu tenho 1 e 1 aqui eu tenho 2 e 0 e aí complicou né será que se eu fizer a diferença entre isso 0 menos 0 0 0 menos 1 menos 1 0 menos 2 menos 2 então fica 0 menos 1 menos 2 aqui vai ficar 1 0 aqui vai ficar menos 1 aqui vai ficar 2 1 e 0 é aqui só que aqui deu menos 2 aqui deu 2 aqui deu 0 é aqui deu não tem não achei sinceramente se eu somar bem se eu somar isso aqui dá 0 somar isso aqui dá 1 somar isso aqui dá 2 1 2 3 2 3 4 é ainda não faz muito sentido né alguém consegue visualizar alguma lógica para que a gente possa pegar estes elementos daqui ó e aí vem uma lógica interessante vamos lá falar qual que é o tamanho dessa coluna ou dessa matriz como a gente está falando de dimensão que é linha igual a coluna né tamanho de linha igual tamanho de coluna eu vou chamar de dimensão qual que é a dimensão dessa matriz ela é 3 né então eu vou falar que dimensão igual a 3 então eu vou escrever aqui uma coisa importante dimensão igual a 3 então nós temos aqui só a título de informação essa matriz é uma 3 por 3 é isso né então dimensão igual a 3 vamos ver de novo né 0 1 2 opa ó vou até colocar nossa agora eu acho que fez sentido ó isso aqui dá 0 se eu somar isso daqui dá 1 isso aqui dá 2 legal e se eu fizer agora a soma da próxima dos índices da próxima linha né esse aqui dá 1 esse aqui dá 2 e esse daqui dá 3 opa agora tá fazendo sentido olha aqui que legal agora esse aqui dá 2 a soma esse daqui dá 3 e esse daqui dá 4 se você notar a soma é sempre igual mas é igual a 2 aí eu tenho dimensão 3 aí chabuzou tudo né é mas se eu pegar e falar assim eu percebi que existe uma similaridade entre a soma das linhas com as colunas né do índice da linha com o índice da coluna se eu somar o índice da linha mais o índice da coluna ele sempre dá o mesmo valor na diagonal secundária sim ele dá o mesmo valor só que ele dá um valor 2 e na verdade eu tenho aqui no máximo o que eu tenho é uma dimensão que é igual a 3 mas se eu subtrair 1 da dimensão funcionaria perfeitamente então a minha dimensão é 3 menos 1 vai dar 2 se eu somar linha mais coluna vai dar 2 então eu consegui chegar aqui na resposta isso é importante entender olha então a gente conseguiu fazendo a soma dos índices de linha e coluna eu consegui perceber uma similaridade entre todos os que estão na diagonal secundária a soma sempre dá o mesmo valor lembro que não é 2 a soma depende do tamanho da matriz se eu tiver uma matriz 10 por 10 você vai ter a soma é 9 então a soma do índice da linha mais o índice da coluna da diagonal secundária de uma matriz 10 por 10 é 9 por quê? porque é a dimensão menos 1 é o tamanho dela menos 1 e olha só que belezinha você acabou de identificar qual que é a fórmula mágica para a gente poder identificar a diagonal secundária se você sabe que para identificar a diagonal primária a diagonal principal a linha tem que ser igual a coluna eu vou colocar um igual igual só para a gente ver que não é atribuição mas sim comparação só para ficar claro aqui já que a gente está lidando com linguagem de programação eu estou comparando a diagonal principal o índice da linha tem que ser o mesmo que o índice da coluna diga meu querido Vinícius essa lógica da diagonal secundária ela só funciona se a matriz tiver o mesmo número de linha e coluna só funciona se ela tiver o mesmo número de linhas e colunas por isso as diagonais principal e secundária elas são aplicadas a matrizes quadradas ah entendi mas mas olha esse mas hein mas não necessariamente se você não tiver uma matriz que não seja quadrada você consegue achar os elementos que fazem parte da diagonal ou que fariam parte da diagonal só que a diagonal dela não vai acabar no último elemento lá embaixo então ela começa aqui na parte de cima então ela vai começar aqui no primeiro elemento zero zero mas ela não termina aqui no último elemento tamanho menos um e vírgula tamanho menos um ela não termina ela ainda vai terminar por exemplo aqui e ainda vai continuar para lá isso é possível e a mesma coisa com a secundária se você pegar e for descer você não vai conseguir chegar por exemplo no primeiro elemento da última linha você não vai chegar nele e ela vai ficar alguma coisa que vai ficar por exemplo assim ou ela cruza aqui né ela não está fazendo o cruzamento em todos os pontos ela não chega até o final pode acontecer não é comum mas eu gosto de eu acho que até um exercício que eu deixo para quebrar esse conceito daí que a gente tem ou um pré conceito um conceito pré-estabelecido você pode não é comum mas pode mas normalmente é em cima de quadrada só para ter noção disso daí normalmente é em cima de quadrada obrigadão senhor maravilha subtraindo um de cada forma sim Luiz sim sim perfeito o que você falou faz total sentido porém todavia entretanto quando você fizer isso daí você vai ter os elementos acima da diagonal secundária se você for subtrair ó aqui galera o Luiz perguntou se poderia fazer subtraindo um de cada for então a cada execução você subtrai um então ele imprimiu ele está lá na primeira linha ele vai fazer todas as colunas terminou você vai decontar a coluna então a partir de agora ele não vai até a última coluna ele vai até a penúltima coluna seria isso daí só que você vai incrementar a linha então não é de cada fora é somente da coluna tá bom aí você vai até aqui porque se você decrementar da linha também você não vai chegar nesse último elemento então é somente da coluna você vai até a última tira uma posição na próxima vez ele não vai até a última vai até a penúltima e assim por diante sim pode fazer só que você vai ter os elementos que ficam acima então imaginando que isso aqui é o nosso divisor né fica acima da diagonal secundária são os elementos que ficam acima da diagonal secundária você consegue os elementos acima da diagonal secundária dessa forma você vai ignorar todos os que estão abaixo da diagonal e isso daí é outra coisa que é legal já que nós podemos identificar as diagonais às vezes é interesse seu identificar os elementos por exemplo que estão acima da diagonal principal podendo estar a diagonal inclusa ou não se eu pegar esse exemplo aqui que a gente está vendo e eu falar para você o seguinte olha eu quero é que você imprima os elementos que estão acima da diagonal principal mas não inclua ela que ela seja exclusa quais são os elementos que serão impressos você vai ter que mostrar para mim o elemento que está aqui na linha 0 coluna 1 linha 0 coluna 2 linha 1 coluna 2 são estes os elementos que deverão ser impressos se por um acaso tiver inclusa a diagonal principal e você quiser os elementos acima da diagonal principal incluso ela você vai imprimir 0 0 0 1 0 2 1 1 1 2 2 2 se você quiser abaixo são estes daqui né 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1 2 2 abaixo sem estar incluso você vai pegar 1 0 2 0 e 2 1 é isso daqui só que você também pode fazer o mesmo processo com a diagonal secundária né os elementos que estão na diagonal secundária a gente tem aqui bonitinho e os elementos que estão acima da diagonal secundária os elementos que estão antes da diagonal secundária você vai testar aonde for menor ou igual porque a soma vai dar 0 1 ou 2 menor ou igual 1 ou 2 menor ou igual 1 igual né então ele imprimiu diagonal secundária inclusa e todos os elementos que estão acima dela se você quiser agora que seja somente acima sem incluir a própria diagonal você arranca o igual então aí você tem todos os elementos acima que é o 0 0 e o 0 1 e o 1 0 são os que estão acima se eu quiser agora mudar para quem está na diagonal secundária ou abaixo dela então você vai colocar maior ou igual à dimensão menos 1 ou seja 2 o 2 o 3 o 2 o 3 e o 4 são esses daqui então você vai ter exatamente estes elementos daqui na parte de baixo você pode também querer excluir os elementos que estão na diagonal secundária somente ter os abaixo D né e aí você tira o igual então maior que 2 é onde a soma é 3 3 ou 4 são esses daqui que devem ser impressos então essa daí é a grande sacada você vai trabalhar com igual menor igual menor maior maior igual isso vai acontecer aqui e vai acontecer aqui também aí você quer os elementos que estão acima da diagonal principal a linha ela sempre vai ser menor ou igual a coluna se ela estiver inclusa menor ou igual está acima se eu quiser abaixo vai ser maior ou igual então a linha se torna maior que a coluna então você tem essas referências e aí de brincadeira a gente tem a possibilidade de fazer por exemplo a impressão de alguns de alguns de algumas partes da matriz que eu gosto eu curto muito essas brincadeiras por exemplo eu quero a intersecção dos elementos que estão acima da diagonal principal e acima da diagonal secundária inclusos então eu vou pegar tudo que está acima da diagonal principal e da diagonal secundária então são esses elementos mais esse daqui então eu não teria esses outros esses daqui sairiam eu teria isso daqui como resposta são os elementos que estão acima da diagonal principal e acima da diagonal secundária e aí eu posso fazer para você uma outra pergunta e se eu quisesse os elementos que estão acima da diagonal principal ou acima da diagonal secundária com elas inclusas você excluiria esse cara daqui você tem aqui tudo que está acima da principal e tudo que está acima da diagonal secundária pois não Vinicius desculpa interromper mas eu estou muito confuso eu não estou conseguindo interpretar acima da diagonal principal e da secundária fala para mim os índices que compõem a diagonal principal por gentileza os índices 001 e 22 beleza você acabou de descobrir que isso aqui é diagonal então diagonal diagonal principal diagonal principal quem que está acima dele acima dele acima desses caras aqui esse aqui acima da diagonal principal ou abaixo da diagonal ou você está pegando acima da diagonal secundária vamos ver a diagonal secundária quais são os índices da diagonal secundária a 021 e a 20 exato quem que está acima nossa 00 01 entendi entendi beleza a grande sacada que ainda por cima eu posso por exemplo vou pegar esse opa só deixa eu abrir de novo aqui cliquei errado desculpa eu posso pegar esse cara aqui por exemplo e falar assim eu quero os elementos que estão deixa eu ver aqui isso aqui fica legal eu quero os elementos que estão abaixo da diagonal principal e acima da diagonal secundária e os elementos que estão abaixo da diagonal secundária e acima da diagonal principal fica parecendo uma asa de borboleta né então você consegue esses elementos daqui você faz esse desenho né você faz isso daqui e faz isso daqui depois é esse o desenhinho que você faz vamos brincar de imprimir essas coisas pra gente visualizar eu acho que fica bacana eu vou criar uma matriz que seja pequena né com números pequenos pra ela não ficar disforme só pra ela ficar alinhadinha e eu vou imprimir isso daqui então vamos fazer uma brincadeirinha rápida eu vou deixar esse daqui eu vou salvar vou salvar nesse aqui né vamos fazer aqui diagonais vou dar um arquivo salvar como diagonais então a gente vai falar só sobre diagonais nesse cara daqui vou colocar em comentário obviamente né pra que a gente não tenha problemas então aqui a gente vai ter comentáriozinhos e vou colocar lá no final mais uma linha com comentário também aqui pra que a gente possa continuar o nosso código vai estar logo abaixo eu vou fazer aqui uma declaração int vou chamar m de matriz igual a new int e aí vou declarar por exemplo uma matriz 9 por 9 9 por 9 tá legal vou fazer os dois for né for int i igual a 0 i menor que m ponto seu tamanho e mais mais só pra gente visualizar essas matrizes né isso aqui fica legal beleza o nosso laço tá aqui eu vou imprimir a matriz vou fazer a impressão dela então system ponto alt ponto print e aí eu vou imprimir só que antes ela tá toda zerada eu vou deixar tudo com zero então não tem problema por enquanto vou imprimir aqui m na referência de i j mais um espaço em branco e aí depois eu quero imprimir um pular de linha aqui um ln e eu vou mostrar agora como que ela ficou né só pra vocês verem ela ficou assim uma matriz toda zerada zeros a gente não precisa de valor agora a gente quer trabalhar com as posições né então vamos fazer aqui a diagonal principal eu quero imprimir os elementos que estão na diagonal principal então vou fazer aqui somente a impressão if eu quero somente imprimir os elementos que estão na diagonal principal se não eu vou fazer o que eu vou colocar aqui um espaço em branco vou imprimir um espaço em branco na verdade eu tenho que imprimir dois espaços em branco né pra poder contar como sendo o elemento ali mas é só pra ficar né a posição só pra gente visualizar eu vou colocar um underline só pra aparecer que tava ali qual que é a condição pra diagonal principal o índice da linha tem que ser igual ao índice da coluna é isso daqui então se eu rodar agora isso daqui e olha lá que bonitinho que ficou você tem que aqui está a tua matriz e esses daqui são os elementos da diagonal principal então você tem a diagonal principal aqui vou até colocar um título pra gente ver né diagonal principal olha lá rodou ele mostra aqui diagonal principal e se eu quiser agora imprimir a diagonal secundária né então pra imprimir a diagonal secundária vamos fazer aqui a diagonal secundária diagonal secundária qual que é a regra da diagonal secundária se eu somar o i mais o j ele tem que ser igual ao tamanho da matriz menos um qual que é o tamanho da matriz m ponto length menos um o comprimento dela menos um opa aqui está errado menos um beleza vamos ver olha lá compilou rodou e agora olha lá a diagonal secundária perfeito eu consigo diagonal principal diagonal secundária e se eu quiser saber por exemplo os elementos acima da diagonal principal eu quero os elementos que estão acima da diagonal principal então acima da diagonal principal eu tenho que lembrar o seguinte quando está acima da diagonal principal olha só acima dela a linha é sempre menor que a coluna para baixo então acima da diagonal principal a linha é sempre menor que a coluna então se eu quiser inclusa a diagonal principal a linha tem que ser menor que a coluna beleza compilou rodou e olha lá os elementos que estão acima da principal ah eu quero agora abaixo da principal beleza facinho fazer abaixo da principal é você pegar isso daqui então acima abaixo você vai mudar o sinal de menor maior por quê? porque a linha tem que ser maior do que a coluna compilou rodou e olha lá abaixo da diagonal principal perfeito ah agora eu quero os elementos que estão acima da diagonal principal ou vamos fazer da secundária primeiro né porque eu não falei da secundária vou fazer aqui da secundária deixa eu copiar aqui o código da secundária olha lá da secundária eu quero por exemplo os elementos que estão acima da diagonal principal da diagonal secundária acima da diagonal secundária olha lá você tem a soma é zero a soma é um a soma é um a soma é dois então é menor ou igual então acima é menor ou igual então aqui ao invés de colocar igual ou igual coloco menor ou igual então a soma é menor ou igual compilou rodou e olha lá acima da diagonal secundária ah quero abaixo da diagonal secundária beleza abaixo da diagonal secundária é facílimo ó copiou aqui colou muda o sinal por quê porque a soma tem que ser maior que a dimensão então compilou rodou e olha lá estão estamos aba acima esse aqui é abaixo eu deixei igual o texto é abaixo abaixo esse cara aqui é o abaixo então tá aqui abaixo da diagonal tá aí bonitinho pessoal creio que eu cheguei na hora e eu não vi passar desculpa perdão mas nem eu vi isso eu cheguei na hora eu cheguei na hora Jovem Pan.